Nada de cocôzão aí não, você só soltou um pãozão, você tava me enganando menina, você tava me enganando Você quer ir passear lá fora? Você quer passear lá fora? Vamos? Iiii, vamos passear lá fora! Só porque eu decidi hoje descer pra dar uma voltinha, começar a fazer um exercício Começou a garuagem, vou ter que subir de novo Acredito Mas eu tinha ficado animada e vim, mas vou ter que voltar porque tá garuando Então, vamos lá Trouxe a Sofia também, mas pelo menos a gente conseguiu dar uma volta Só que eu já não tô bem na garganta, né? Então É melhor eu não arriscar muito Bom, gente, então agora o que me resta é arrumar a casa, né? Não tem mais como ir passear lá fora mesmo Então, então eu vou gravar pra vocês hoje a minha rotina, mostrar pra vocês um pouquinho como é meu dia a dia com a pequena Ontem o Fábio fez surpresa e fez um fundizinho pra gente ontem à noite e tal, foi uma delícia Só que ficou uma baguncinha aqui porque foi no jantar, né? Acabou que ficou a bagunça por aqui, então eu vou arrumar essa bagunça que ficou de ontem Você quer sair do carinho? Você quer sair? A mamãe vai arrumar a casa agora, você vai ajudar a mãe? Vai, princesa! Me deu uma faminha agora, eu vou comer uma pera Eu parei de emagrecer, assim, eu emagreci no primeiro mês 10 quilos e foi muito rápido Na verdade, não foi nem no primeiro mês, acho que foi nos primeiros 15 dias Foi tipo, eu emagreci 10 quilos e depois eu parei de emagrecer De lá pra cá eu emagreci só mais 1 quilo Então, eu tô começando a criar coragem pra fazer alguma coisa aí Preciso começar a fazer exercício e eu tô tremendo pra caramba Porque com a mão esquerda é muito ruim de segurar a câmera Então, desculpe Eu preciso voltar a fazer exercício, eu preciso voltar a fazer Preciso começar uma, não uma dieta, assim, né? Mas voltar a comer melhor, comer pelo menos de segunda a sexta bem, assim, né? Não comer tanto carboidrato e tal Mas é que a mamãe tá dando muita fome e não tem nada que mate a minha fome além do carboidrato Mas vamos que vamos, né? Eu quero perder pelo menos mais 5 quilos, vamos ver Acho que eu vou começar um projetinho, o que vocês acham? Vocês topam ir junto comigo num projetinho? Deixa aqui embaixo nos comentários, se vocês acham legal Se vocês acharem legal, eu vou começar um projetinho Assim vocês me estimulam e eu estimulo vocês também Eu ainda não consegui fazer nada, gente Vou começar a fazer agora, porque a Helena decidiu que ela queria dormir Então eu tive que dar mamar, depois eu coloquei ela pra dormir Aí agora ela dormiu, vamos ver se ela fica lá Então agora que eu vou começar a fazer as coisas, também já vou fazer meu almoço Porque já são meio de 15 e eu já tô com fome de novo Então eu já vou preparar o meu almoço e aí eu já almoço Eu ia começar, mas eu não vou Porque o neném já acordou E não passou nem um minuto Você já acordou, filhinha? Você já acordou? Hein, princesa? Existe coisa mais linda nesse mundo Bora fazer ela dormir de novo, né? Se ela quiser, você quer dormir de novo, filha? Vamos ver se ela vai dormir de novo, se ela vai querer brincar um pouquinho Na cadeirinha enquanto a mamãe arruma a casa, né? Já consegui dar uma ajeitadinha aqui nas coisas Já lavei toda a louça E agora eu vou sentar pra almoçar Já faz meia hora que a neném tá dormindo Então eu vou comer, porque pode ser que daqui a pouco ela acorde Então meio que eu já comecei a tomar vergonha na cara Aí aqui tem saladinha de pepino, tomate, alface Três filezinhos de frango e um ovinho cozido E esse aqui é um molhinho que sobrou ontem do fundi que o Fábio fez Você tá acordada? Você tá acordada, minha princesa? Vamos brincar um pouquinho? Gente, todo dia a Helena dorme assim no horário do meu almoço, né? Então eu almoço, depois do almoço eu sempre descanso um pouquinho E espero ela acordar, ela acorda Aí normalmente ela faz cocô, troco e a gente vem brincar um pouquinho É um momento que eu separo pra dar atenção exclusivamente pra ela Então eu não mexo no celular, eu não ligo televisão, eu não faço nada Eu venho pro quarto dela, eu pego alguns brinquedos dela, eu vou revisando E aí eu dedico esse tempo exclusivamente pra ela Hoje eu vou filmar pra vocês, pra vocês verem um pouquinho como que a gente tá brincando agora Que ela tá com dois meses Então pra vocês verem, pegarem ideias também do que vocês podem fazer com o bebezinho de vocês E eu faço isso todo dia Eu acho que é super importante, sabe? A gente ter um tempo exclusivo pra criança Assim, só pra ela Não importa se você vai ter dez minutos, se você vai ter uma hora, se você vai ter três horas O importante é que naquele momento que você está com o bebê Você esteja ali presente, você esteja brincando de verdade Você esteja inteiro, sabe? Porque às vezes a gente tá dando atenção Mas ao mesmo tempo tá assistindo alguma coisa na televisão Ou tá fazendo alguma coisa dentro da casa Almoço, limpando Enfim, né? Falando no telefone Ou até no pensamento mesmo A gente tá ali, mas o pensamento não tá Então hoje eu vou mostrar pra vocês Vamos brincar um pouco? Vamos, minha princesa A sua irmã também vai brincar com a gente? Será que a Sofia também quer brincar com a gente, filha? Quer pegar? Quer pegar? Que linda essa girafa Ai, que linda, mamãe Ai, tarararara da girafinha Ai, tarararara da girafinha Olha o macaquinho, filha Que você tanto gosta Um macaquinho pulava na cama Ele caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulavam na cama Eles caíram com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulavam na cama Eles caíram com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão O macaquinho vai te dar um beijinho 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 O macaquinho vai te dar, o macaquinho vai te dar, o macaquinho vai te dar um beijinho A mamãe vai te dar um beijinho A mamãe vai te dar um beijinho A mamãe vai morder essa mãozinha A mamãe vai morder A mamãe vai morder A mamãe vai morder essa mãozinha Gente, vocês não sabem o que aconteceu? Eu e a minha mãe, a gente dormiu a tarde inteira É, princesa A gente brincou, brincou, brincou E aí, a gente dormiu O Fábio já chegou, ele tá tomando banho Foi por isso que a gente acordou Mentira Agora a gente vai... Ele vai dar banho na Helena Enquanto eu tomo o banho Depois que ele tomar o banho dele E a gente vai deixar a Helena lá na casa da minha mãe Que a gente vai no shopping O Fábio anda com muita dor no pescoço Por conta do travesseiro dele Então a gente precisa urgente Comprar um travesseiro novo Então a gente vai comprar E vai aproveitar e vai jantar fora Ai, que neném mais linda Gente, minha primeira calça jeans branca Como eu tô linda Como eu tô linda Mostra pra pessoal que você gosta do pezinho de manjericão da vovó É Você gosta? Eu vou ficar aqui na casa da minha avó Que meu pai e minha mãe, eles vão passear E eu vou ficar com a vovó e com o vovô Né, filha? Ai, que alegria Ai, que eu vou ficar aqui na casa da minha avó A gente veio jantar fora Veio o Fabinho Ai, o Fabinho pediu uma salada acesada sua, né? É O Fabinho pediu uma saladinha acesada de entrada Gostozinho Tá com a cara ótima E eu pedi um mix de folhas com brusquetinha É um restaurante italiano E agora a gente vai comer, conversar Chegou o prato principal A gente pediu mesmo, né, mãe? É Fala aí, mãe Qual que é mesmo? Fuzil com lascas de bacalhau Azeitonas pretas Azeitonas pretas E molho O pão mudou Isso Agora é da sobremesa Creme de papaya E o Fabinho pediu, pediu, pediu Creme de papaya A gente tá muito romântico hoje, entendeu? A gente tá querendo fazer tudo igual Só a salada que foi diferente, né, mãe? Ah, sim, pelo menos a salada De respeito de qual? Igualzinho Comprei uma bolsa Depois eu mostro pra vocês, tá? E adivinha onde a gente tá? Na livraria, gente Ultimamente a gente só vem em livraria, né, amor? Eu gosto de ficar olhando É, a gente gosta Somos um casal muito culto, sabe? Ah, não, amor Ah, não Achei, esse aqui é difícil de achar, né? Ah, é, amor? Não quero nem ver o preço Oh, não Pensado é fanzaço do Gans Mas você ia ver um fotógrafo que era amigo deles Desde antes da fama E ele fotografava tudo Nem imaginava que a banda ia fazer tanto sucesso aí, né? Toda a história é contada em fotos Ah, legal, hein? É Tem dia que as pessoas estão com sorte Cada um na sua, né? O Fábio achou lá o livro que ele queria do Gans E eu fui pedir um top sundae no Mac E o rapazinho O atendente deu com Ovo Maltini Alguém já tomou um top sundae com ovo Maltini, ó? É o sundae Humilde É, o Fábio é humilde É sundae O meu é o top sundae Com o Maltini, gente Que delícia Hoje é dia de sorte, hein, amor? Aham Hum Já estamos em casa Já pegamos de bebê Que já tá tomando banho no furô Pra dormir bem gostoso Eu vou mostrar a bolsa pra vocês Que eu comprei É essa bolsa aqui, ó, gente Aí ela tem a alça Que você regula, né? Aí ela tem esse bolso Tem dois aqui E um aqui atrás, ó Eu gostei da cor dela Eu tava precisando de uma bolsa assim Pra usar no dia a dia mesmo, sabe? Eu comprei na Lepostiche Paguei Foi 120 que eu paguei na bolsa, né, amor? Paguei acho que 120 reais Na bolsa Achei o preço bom Bom, minhas lindezas Então esse foi o nosso dia Espero que vocês tenham gostado De passar o dia comigo hoje Porque hoje foi o dia todinho Junto com vocês Se você gostou desse vídeo Não esquece de clicar em gostei Se inscreve aqui embaixo no canal Se você ainda não for inscrito, tá bom? Beijo E até o próximo vídeo Tchau